A CIDADE NO BRASIL Normalmente você não conversa comigo, querida eu posso ver em seus olhos, eu te abraço, mas você está tão longe, e perder você eu não posso acreditar, não posso ver você partir e deixar esse sentimento morrer. Você sozinha é a única que me mantém vivo, e amanhã, se eu estiver aqui sem seu amor, você sabe que eu não poderei sobreviver, só meu amor pode erguê-la acima de tudo. Não jogue fora nosso amor, não jogue ele todo fora. Não jogue fora todo o nosso amor, não jogue todo o nosso amor fora. Eu te abraço, mas você está tão longe, e perder você, ah não, nem pensar, nem pensar. Nós podemos pegar a escuridão e enchê-la de luz. Mas deixe seu amor fluir novamente para mim, eu não posso acreditar e deixar esse sentimento morrer, sabe? Esse quarto feliz será um lugar triste quando você se for, e eu nem terei seu ombro para as horas tristes. Não jogue fora todo o nosso amor, não jogue fora todo o nosso amor, não jogue ele todo fora. Não jogue fora todo o nosso amor, não jogue fora todo o nosso amor, não jogue ele todo fora. Não jogue fora todo o nosso amor Não jogue todo o nosso amor fora